Quem conta um conto! Esse é o meu, o seu, o nosso videocast. Onde a gente compartilha informações com convidados sobre ditados populares que estão na boca do povo, né Bi? Exatamente, a gente tá sempre aqui como, se divertindo. Tirando um grande sarro do senso comum. Porque às vezes, ele é do jeitinho que tem que ser. Socorro! E hoje o programa tá babadeiro, né? Tá, amiga, com um convidado muito especial. Mas antes de falar sobre ele, é muito importante falar sobre o nosso ditado, né? Você já ouviu por aí que de médico e louco, todo mundo tem um pouco? Será? Tem que ver, né? Eu não sei, né, amiga? Eu sou um pouquinho louquinha. Mas de médica, eu não sei se eu tenho. Mas de curandeira, e babadaças! E aí vem, né, mamãe? Socorro! E a raiz desse ditado? Tenho certeza que você não sabe. Ai, eu não sei mesmo não, amiga. Eu sou historiadora, mas nem sempre fica tudo aqui na cachola, né? Ai, amiga, então não se preocupa. Aí você vai ter que entregar, você vai ter que entregar que esse B.O. é seu. De onde vem esse ditado, mulher? Já que alguém tinha que fazer a lição de casa, fui eu que fiz dessa vez, né? Então vamos lá, né, meu Brasil. Esse ditado, assim, a data, o certo, como a maioria dos ditos populares que a gente traz aqui, a gente ainda não tem. Mas disse… Esse daqui, eu só trago de dados chiques, né? Diz que a raiz ali vem muito com o Machado de Assis, com a obra dele, O Alienista. Porque ele fala muito sobre psiquiatria. O personagem principal é um psiquiatra, um médico psiquiatra. E isso foi entrando mais na cabeça do povo. Então foi… As pessoas foram pensando mais sobre essa ideia. E além de tudo isso, na psicanálise, Freud falava muito sobre isso. Como existiam muitos preconceitos sobre a loucura. Exatamente porque ainda existem poucos estudos sobre a mente humana. Então, na verdade, o que a gente vê como loucura… Na verdade, não necessariamente é loucura. Só é uma forma diferente daquela cabeça pensar. Então, se a gente parar pra pensar, realmente, né? De louco, todo mundo tem um pouco. Agora, de médico, eu já acho mais puxado, né? Mas quem nunca tomou um chazinho? Aquele chazinho de alho, pra poder passar aquela gripinha… Nem sempre dá certo. Pois é, amiga. Eu sei bem, viu, meu amor? Porque fui tentar fazer a curandeira e a médica, mas confesso que eu fali miseravelmente. Mas eu tenho um amigo que ele sempre tá arrasando quanto o assunto é ser médico. Mas também quanto o assunto é ser louco, viu, amiga? Olha, eu não queria falar nada não, mas é com ele. É, com ele, meu amor. Esse não é só médico nem louco, mas é também uma personalidade que traz meme atrás de meme, muito humor, além também de muito conhecimento, representatividade, presença, potência e também negritude, viu? Vamos jogar ele junto? Vamos! Consigliosa. Com vocês, Fred e Cássio! Olá, 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 meninas! Que delícia estar aqui, gente! Ele mesmo, médico e louco. Socorro, amigo! Eu já quero dizer, já quero declarar aqui publicamente que eu sou enfermeira, sim. Que eu tenho um programa falando de Big Brother e eu estava lá sendo enfermeira. Eu era líder do plantão. A chefe do plantão era eu. Enfermeira, chefe, é ela. Vira e mexe, eu arranjava uma técnica de enfermagem. Arranjava outras enfermeiras pra dividir. Curativo, sempre tava ali. Era tudo na minha mão. A bomba soltava lá dentro, eu tava aqui, ó, pra segurar. Acho chique, acho chique. Matei no peito, viu, papai? Toda de plantão online aqui, enquanto o doutor Fred estava em uma cirurgia seríssima. Pois é, né? Porque operar o Brasil é difícil, né, meu velho? Foi uma missão, mas a gente é aquilo, né? A gente vai determinado, a gente cumpre. Missão dada é missão cumprida. E eu amo. Amigo, a gente vai começar agora já com você, já com o quadro, que é o Quem traz um conto, aumenta um ponto. E a gente quer ouvir isso de você um pouquinho sobre esse ditado. De médio que louco, você acha que todo mundo tem um pouco? É fácil ter esse pouco? Ah, eu acho. Eu acho que de médio que louco, todo mundo, sem exceção, tem um pouco. Por quê? De médio, gente, todo mundo tem aquela receitinha da vovó, da bisavó, da mãe, aquele chazinho. E aqui no Brasil, peculiarmente, né, nós temos uma, até assim, isso é até um problema de saúde pública, porque o uso indiscriminado de medicamentos, sejam eles quais forem, sem a devida orientação médica, isso é uma coisa muito comum no Brasil, né? Muito. Farmácias que vendem antibióticos sem nenhuma receita, anti-inflamatórios potentes, como corticoide, enfim, são coisas que as pessoas aprenderam a usar, mas elas não fazem ideia do malefício que isso pode trazer pra elas e pra saúde física delas a longo e médio prazo. Então, pra poder usar um medicamento sem ter sido orientado por alguém da área da saúde, tem que ser louco, então... Meu Deus, já descobri que eu sou maluquíssima. Doidinha! Doida, doida! De médio, que louco, todo mundo tem um pouco sim, porque é isso, né, gente? O Brasil, né? Se não for assim, a gente não sobrevive no Brasil, tá? Exato! Até porque quando você fala sobre essa questão do surto de usar esses medicamentos, a gente, nós, enquanto pessoas trans, o que a gente mais conhece é a questão da automedicação. Mas, muitas das vezes, é pela falta do acesso a uma orientação pra usar essa medicação. Ou profissionais capacitados. Porque, assim, eu trabalhei no SUS durante muitos anos, né? Isso que todo mundo sabe, a minha carreira médica, ela foi pautada em cima do SUS, sempre. Eu comecei no SUS, tem mais de 10 anos, quase 14 anos de atuação no SUS. E uma das coisas que eu mais vi, assim, nos últimos tempos, antes de eu parar de atender de fato, um pouco antes da pandemia, tinham pacientes travestis minhas, que elas esperavam o meu plantão na semana seguinte pra poder elas irem. Porque elas não se sentiam confortáveis em serem atendidas por médicos brancos, por exemplo. Nossa, ninguém. Elas ficavam com dores uma semana pra poder conseguirem saber qual era o dia do meu plantão para irem lá serem atendidas. Então, assim, sim, elas precisam usar medicação sem nenhuma orientação, porque senão elas vão morrer de dor. Elas vão ficar com o quê? Com uma inflamação na garganta durante 20 dias? Não dá. Então, elas precisam realmente pegar receitinha aqui e ali. E não só a população trans e travesti, mas a população pobre. É. Que tá aí e tá, vai precisar do SUS. O SUS, ele é incrível no papel, gente. Incrível. Ele é perfeito. O que prejudica muito o SUS é a gestão. A operação. A gestão é prática. A gestão, as finanças, as pessoas que gerem o SUS. Pra onde vai o dinheiro do SUS? É isso que deixa o SUS tão deficiente, sabe? Porque ele foi feito pra poder abranger todo mundo. Literalmente. Gente, estrangeiro tá aqui. Vim passar o carnaval. Sou alemão. Vim passar... Alemão. Mas eu percebi que tinha uma coisa. Na Escutentime. Lembra muito. Esse libidiche. Esse libidiche. Um beijo, Domi. Domi. Um beijo. Domi é praba. Alemão, tá? Miss Alemanha, meu amor. E quem é a Miss? Tem que ver. Então assim, se um estrangeiro estiver passando o carnaval aqui, ele sofreu infarto, ele tem direito a total assistência, desde o pronto-socorro até uma cirurgia de graça pelo SUS. É isso que o SUS faz. Isso é incrível. Entendeu? Sem cobrar um real. E que nenhum outro lugar do mundo... Vai quebrar um dedo lá nos Estados Unidos. Ou a conta que não chega. 30 mil dólares pra você poder fazer uma cirurgia. E se não tiver, você não faz. Exato. E eles te acham, viu? Se você não pagar na hora, e depois eles virem atrás, eles acham, essa conta fica gigante. E eles dão um jeito. Inclusive, se morrer, tá? Se morrer, eles vão atrás de parente, viu? Vão atrás de parente. E é babado. Tem países europeus, inclusive, que você só pode entrar nesse país tendo ali um seguro de saúde, né? Um plano de alguma... Não um plano médico, mas um seguro de viagem pra que você tenha uma assistência caso você passe mal. O que é bem diferente do Brasil. Mas, amigo, sabe o que fica de curiosidade pra mim? Porque eu cresci com muita gente falando que médico é uma vocação. Que tem gente que desde criança falava, nossa, eu sempre quis ser médico, sempre tive essa vocação pra mim, entendi isso. E eu entendi que a medicina, ela tava ligada a um anseio e um desejo que perpassava a escolha de uma faculdade. Não era simplesmente escolher, nossa, escolhi essa faculdade, esse curso. Tava muito além. Porque estamos falando de cuidar de pessoas. Certo. Você acredita que a medicina pra você vem nesse lugar, assim, de um desejo que já te acompanhava há muito tempo, um dom, uma vocação? Eu acredito que sim, mas a gente tem que entender que quem são essas pessoas que sempre falavam que desde criança queriam ser médicos. São pessoas brancas. Sim. Pessoa preta não tem esse sonho quando é criança porque não é nenhuma possibilidade. Nunca vi um médico preto. Por quantos médicos pretos você já foi atendido na sua vida? Essa foi a frase que eu fiz em 2016 no programa da Fátima Bernardes, quando eu comecei de fato a minha carreira pública, quando eu atendi uma senhora de 74 anos, que ela jamais havia visto um médico preto, sendo que a consulta, na verdade, era para o neto dela de nove anos. Então, ali você vê, dona Eunice demorou mais do que sete décadas para ver um médico preto. E o neto dela, com nove anos, antes de completar a primeira década, já poderia querer ser o médico preto, porque ele viu. Então, essa narrativa de tipo, ah, eu sempre quis ser médico, isso não é típico da população preta, porque não é algo acessível. Até hoje não é. A medicina, ela é de fato uma profissão branca, elitista, higienista, seletiva e excludente. Na minha graduação, eu levei quatro anos para poder ver uma outra pessoa cursar medicina. Na minha turma, de quase 80 alunos, éramos apenas dois pretos. Dois, durante quatro anos. Quando eu estava já quase no quarto ano, entrou mais uma menina preta, africana, inclusive, de Angola, que entrou lá no primeiro período. Então, assim, quando a gente fala sobre esse lugar de tipo, ah, eu sempre quis ser médico? Não, eu nunca pensei em ser médico. Isso aconteceu com a minha vida. Medicina foi a minha segunda graduação na área da saúde. Eu sou fisioterapeuta também, por formação. Fiz fisioterapia dos 17 até os 21. Depois eu fiz pós-graduação dentro da área de físio. E trabalhando como fisioterapeuta dentro de uma UTI, que eu despertei, eu quero ser médico. Ali que eu entendi, poxa, eu quero fazer isso. Passei por uma situação terrível de racismo ali, quando eu entendi que eu queria ser médico. E uma enfermeira branca, e eu falei isso até lá no programa do Big Brother Brasil, ela falou pra mim assim, isso é só pra médico, garoto. Sossega o facho. Isso é só pra médico. Ah, é? Então tá bom. Seis anos depois, eu voltei nesse mesmo hospital como médico, e ela estava na minha equipe. Ela não teve o que falar. E não é sobre a enfermagem, como tentaram colocar nesse contexto. E todo mundo sabe disso, porque é a minha manicure, é o meu cabeleireiro, é o meu motorista. Ué, por que não pode ser a minha enfermeira? Eu sou o médico dela, me chamam de meu médico, é o médico da minha equipe. Não é a sensação de posse, como tentaram emplacar. Porque se fosse um médico branco falando isso, ninguém iria ter essa conotação. Mas como é o médico preto, aí sempre tem que ter uma violência agregada, né? Sempre tem que ter uma distorção. Então, eu decidi ser médico já na vida adulta, trabalhando como outra profissão da área da saúde. Então eu acho que sim, é uma vocação, mas ela é muito tardia pra pessoas como eu, pra pessoas como nós. Que nós, não é dada essa possibilidade na nossa cartela. Primeiro, porque é um curso caro, é um curso integral de seis anos. Que pessoa preta, periférica, consegue parar a vida pra poder pagar 10 mil reais de mensalidade durante seis anos, o dia todo? Sem receber nada. E mesmo se for uma pessoa que vai fazer uma faculdade pública, que não vai ter que pagar mensalidade. Só o fato de ser integral, tem um gasto muito grande. É um gasto de tempo, de dinheiro. Existe custo, sempre. Isso se a pessoa passar pra mesma cidade que ela. Eu fiz faculdade fora da cidade que eu nasci. Porque medicina é assim, pra onde você passa, você vai. Que é um curso super concorrido, é um vestibular super concorrido. Quando você passa, você vai tentar diminuir os gastos. Mas nem sempre você passa pra cidade que você quer. Ou que você mora. Às vezes nem tem medicina na cidade que você mora. Exato. Então você tem que morar de estado, de cidade. Enfim, então assim, eu acho que é sim, a medicina ela é uma vocação. Mas ela durante muito tempo também, ela foi um status. Um status social. Quero ser médico porque meu avô foi médico. Meu pai é médico e eu tenho que ser médico. Quem que tem um avô médico, gente? Desculpa, eu não. Você tem avô médico? Você conhece alguém preto, ou alguma preta que tem avô médico? Eu não conheço nenhum. Não, talvez eu conheça seus netos. Então, gente, então sim. Se você for ter filhos. Seus netos, eu talvez… É você, amiga do avô. Entendeu? É isso. Então assim, é uma vocação sim, mas ela é muito tardia pra pessoas como nós. Sim, tem muito a ver com as possibilidades que nos são negadas. Isso. Então agora a gente começa a criar essa possibilidade na cabeça de outras pessoas. Não em forma de família, mas em forma de inspiração. Porque a gente começa a ver que isso… Ah, é um caminho que eu podia seguir. Antes, mesmo que a gente não parasse pra pensar como se fosse… Nossa, eu quero ser, mas não dá. Simplesmente é esse que é o tipo de violência que acaba acontecendo com pessoas pretas. Que é no ponto da gente nem passar pela nossa cabeça que aquilo é uma possibilidade. Que aquilo é quase como se não fosse permitido pra gente estar. É imaginável, não é uma coisa que faz parte da sua imaginação. Eu estive agora lá no Afropunk com a Ingrid Silva. E ela fala uma frase muito massa, que eu gosto muito de replicar. Ela fala assim, você não pode ser o que você não consegue ver. Exato. O neto da Dona Eunice, ele pode querer ser médico. Porque ele viu, ele foi atendido por mim. Ele viu eu atendendo a avó dele. Ela nunca tinha visto. Como é que ela vai pensar que… Entende? É questão da representatividade. Você ter uma referência de fato, né? Essa frase é muito bonita e tocante pra mim também ao ouvir a sua história. Porque eu particularmente me formei em história. Passei pelo curso ali na licenciatura. Então, meu sonho sempre foi seguir carreira acadêmica. E ser uma professora de uma universidade. Talvez por eu nunca ter visto uma professora universitária preta. Então, isso não era uma possibilidade pra mim. Mas tem um episódio muito marcante na minha infância. Que era de que na escola ali, nos primeiros anos da escola. Eu lembro que eu tive uma professora que ela tinha me acusado de algo dentro da sala de aula. E ela me acusou após um outro aluno branco ter dito que eu tinha feito algo que eu não tinha feito. E nesse momento ela me xingou diante de toda a turma. Diz que eu não deveria estar naquele espaço. Que eu não deveria compartilhar o mesmo momento que os alunos. Isso me causou muito trauma. A escola sempre foi um lugar que me causou muito trauma. Consequentemente, depois, eu voltei, me formei em história. E ao escolher fazer o estágio, eu escolhi fazer o estágio nessa mesma escola onde eu fui violentada. E encontrei dentro da sala dos professores essa mesma professora. A gente parece com a minha história. É, por isso talvez que eu tenha me identificado. Eu encontrei com essa mesma professora. E ao encontrar ela, talvez ela não tenha me reconhecido pelo fato de eu ter passado pelo meu processo de transição. E na minha infância não era a mesma pessoa. Ela não me reconheceu ali. Mas eu me apresentei para ela como me reconheço e como sou. E disse, prazer, Giovana, tudo bem? Estou me formando em história e vim aqui para poder fazer estágio. Que bom compartilhar esse ambiente das falas dos professores com você. Aquilo, pra mim, foi muito marcante porque ali eu estava reconstruindo o imaginário não para os outros, mas o imaginário para mim. Onde aquela professora me causou vários traumas e me fez não me enxergar como algo possível. Então é muito bom poder te ouvir e me conectar também com essa memória, sabe? É porque isso, você falou sobre imaginário, né? Eu acredito muito nisso, sabe? De reformular imaginários coletivos, sabe? Quando as pessoas veem um médico preto, gay, de dread, é muita transgressão. Muito, pra mim mesmo. É muito disruptivo. É muito tabu. É. Então assim, você pensa, como é que é? Eu, quando eu estava entrando nos hospitais ainda, eu entrar de jaleco pela porta da frente de dread, com esteto no pescoço escrito Dr. Fred Nicaça. As pessoas têm que engolir. Elas têm que aceitar que ele é um médico e que ele vai entrar. Eu respeito aí o consultório dele. Então assim, é disruptivo a minha existência naquele lugar. Eu não preciso falar nada. Então isso transforma o imaginário coletivo de todo mundo que me vê apenas passar pelo corredor e entrar no meu consultório. Basta. Se precisar falar, eu falo. Mas a minha existência, o meu corpo, ele é um corpo político nesses espaços que eu ocupo. E isso gera transformação de imaginário coletivo. E isso, cara, é fantástico. Isso é objetivo alcançado, na minha opinião. E falando em transformação, né? Porque além da gente transformar os espaços onde a gente está, a gente se transforma. A gente vai se mutando em outros lugares. Ainda mais a gente que trabalha com mídia, que trabalha com televisão. Eu também fiz lazer e turismo. E hoje trabalho sendo o quê? Bonita. Melhorando o lazer de vocês aí de casa. No meu caso, eu ainda estou na minha área de atuação. Você é o próprio lazer, amor. Exatamente. Passear pelo seu corpo é um turismo, entendeu? Isso aqui, ó, é um parque de diversões. Meu Deus, gente, o que virou? Que lazer, né? Que lazer. Que lazer, Brasil. Mas você é apresentador, empresário, médico, fisioterapeuta. Faz de tudo, são as mil facetas. De doutor Fred Nicásio. Como que é isso pra você hoje? Como que é viver essas experiências novas? O que você mais gosta de fazer dessas experiências? Como que é isso pra você? Eu adoro ser essa pessoa plural, multifacetada, diversa. Eu acho que eu entrei em muitas crises ao longo da minha vida. Porque, pra sociedade, ser médico é o auge, né? Nossa, meu filho é médico, fulano é médico. Isso já é o basta. E por algum tempo eu pensei que realmente fosse o suficiente. E eu entendi que não, eu tava inquieto ainda. Foi incrível me formar em medicina, gente. Eu quis muito ser médico, eu lutei muito por isso. Eu fui expulso de casa no meio da faculdade de medicina por ser gay. Meus pais me colocaram pra fora de casa, foi um perrengue danado. Fiquei um ano inadimplente, sendo expulso da sala de aula. Porque eu, ainda mesmo, eu ia pra aula. Porque eu falei, gente, eu não consigo pagar, mas eu quero assistir a aula. E algumas vezes me pegavam lá e me botavam pra fora da sala. Porque é isso, eu não tava pagando a faculdade. Passada. É, foi um perrengue muito, muito grande. E tudo isso apenas por ser gay. Meus pais são, tem uma família muito evangélica, militares. Então, pra eles, o fato do filho deles ser gay era uma coisa, assim, vergonhosa. Como é até hoje. Até hoje a gente não tem uma relação, a gente não se fala há sete, quase oito anos. Eu ia perguntar isso agora. Se era ou se você não tem contato. Não temos contato. Depois de tudo, eu já fiz Queer Eye Brasil na Netflix. Mesmo você sendo você. Eles não foram na minha formatura de medicina. Amigo! Amigo! Isso! Porque eu me formei, só pra vocês poderem entender. Eu fiquei, né? Eu fui expulso de casa. Fiquei um ano sem poder estudar, praticamente. Mas eu consegui uma bolsa de 100% pelas minhas notas. O reitor me chamou na época, assim, Fred, chegou ao meu ouvido. Por que que você não tá conseguindo fazer as aulas? Isso é inadmissível. Olha as suas notas. Se for por causa disso, você não vai parar. Ele me deu uma bolsa de 100%. Eu fiz três anos de medicina, 100% grátis. Sem pagar um real por causa das minhas notas. É assim que eu me formei. Porque quando é pra ser, é. Exatamente. Quando eu precisava ser médico para poder alçar outros voos. Se hoje eu sou artista, eu falo de um lugar como médico também. Então, ser multifacetado foi uma crise pra mim, em algum momento. Porque eu pensava assim, gente, peraí, eu sou médico. Eu não posso fazer isso. Não, eu posso. E aí eu entendi, depois de muita terapia e de entender que eu sou uma pessoa plural, em todos os sentidos, que tudo bem as coisas coexistirem. Eu não preciso anular uma faceta do Fred e poder a outra existir. Elas têm os seus momentos de aparecer. Se eu parar agora na frente de um paciente, eu vou conseguir ser médico. E eu consigo estar aqui apresentando, me comunicando. Eu consigo fazer investimentos como empreendedor no ramo da moda, com as minhas biojóias. Então, assim, dá pra ser tudo ao mesmo tempo. É só você ter organização. É só você ter Exu na frente, gente. Exu é disciplina, organização, ordem. Então, é isso. Então, eu acho assim, que entrei em crise em alguns momentos, mas eu entendi que a beleza de ser Fred e Nicásio era ser isso. Muitas coisas ao mesmo tempo e permitir que essas facetas, que essas skins minhas viessem sempre que elas precisassem vir. Nossa, amigo. E você falou uma coisa aqui que foi muito importante, que foi essa questão de você, infelizmente, ainda não falar com os seus pais. Mas que tem uma coisa que fica muito na cabeça das pessoas LGBTs, que é… Ah, primeiro, porque o que que… Eu, sendo uma pessoa trans, a gente acaba saindo do armário duas vezes, né? Sim. Então, no meu caso… A sexualidade e depois o gênero. E depois o gênero. E quando eu saí pela minha sexualidade, eu lembro até hoje que minha mãe, ela virou pra mim, ela falou assim… Tá, você vai ser isso aí que você quer, mas primeiro você vai ser alguém. Depois você vai falar pras pessoas quem você é. E eu fiz o inverso. Eu já, tipo… Não, a minha vida é isso. Já que eu já falei pra você que era a pessoa mais importante, agora os outros eu quero que… É o de menos. Quero que se foda. Pode falar palavrão aqui? Pode, né? Pode! É nossa, eu adoro. Aqui pode. Falei, eu quero que se dane os outros. Eu vou ser eu. E depois, quanto mais eu fui crescendo, né, na vida, mais fui ganhando notoriedade, realmente me reconhecendo, porque eu acho que grande parte do que eu faço hoje é exatamente porque quanto mais eu me abro pra ser quem eu sou o tempo todo e mais eu falo sobre isso, mais as coisas que eu quero fazer e que eu quero ser crescem, né. Eu boto, consigo botar mais amor nisso. Só que a gente começa a entender que nem sempre é um fator técnico que vai fazer as outras pessoas. Porque tiveram momentos que eu tive que ter conversas com a minha mãe, tipo assim… Tá, mas hoje você me ama só porque eu consigo ter alguma coisa, porque eu faço alguma coisa? E a gente já teve essa conversa séria. E ela falou, não, é porque eu comecei a te entender e tudo mais. Tem questão de religião, ela é muito religiosa. E ela falou, hoje eu já participei de reuniões já, onde os pastores falaram é, mas você que tem filho LGBT dentro de casa, vocês têm que amar. Eu lembro, até hoje ela me contou nessa história que ela falou eu não sei o que deu na cabeça dele. E aí ele começou a falar isso no meio da reunião. E eu fiquei, ué, mas por que ele tá falando isso? Porque ele falou, ué, porque se você não amar, não vai ser fora de casa. Porque ele vai ser amado. Daí eu falei, ainda bem que teve isso pra te ajudar a me entender. E hoje tem muita gente que ainda passa por situações muito parecidas com a sua. Porque você é um ícone não só pra comunidade, mas eu tenho certeza que você é o filho que muitas mães iriam amar ter, entendeu? Ai meu Deus, me emociono. E assim como a gente adora ser sua amiga e adora estar junto com você. Mas a gente espera que seja uma situação que possa mudar mas que também é importante pra pessoas que ainda passam por isso e acham que é impossível. Mas é isso, as pessoas pensam diferente. Sim. E às vezes mudar esse pensamento não é o caminho, né? A gente tentar entender, por pior que seja, né? Eu acho que também tem, Bi, a coisa da... o fator de disposição. O quanto eu quero mudar, né? O quanto eu estou disposto a me transformar. Porque, né, se a palavra, né, a Bíblia, né, fala que é amar ao próximo como a mim mesmo, falta amor pra quem não me ama. Exato. Sim. Falta amor pra quem não me ama. Porque se não consegue me amar como a si mesmo, como é que deseja a minha morte? Por causa da minha sexualidade. Então assim, as pessoas às vezes não querem mudar. Elas preferem estar naquele lugar confortável de crenças e crenças absolutas do que se reformularem. Porque se transformar dói, é incômodo. Você tem que desacreditar de crenças estruturais da sua vida, dói. Mas é esse o processo de evolução do ser humano. E eu não posso atrapalhar o processo do outro. Se o outro não está disposto a fazer o mínimo de movimentação em direção a mim, eu não posso fazer por mim e por ele. Sim. Entende? Então seria muito fácil. Hoje você, ai Fred, dá uma ligadinha pra eles. Poderia. Mas eles desejaram não estar comigo. É. Foi uma escolha que veio a partir dele. Uma escolha deles, eu não posso invadir. A escolha deles, eles escolheram não estar comigo há muitos anos atrás. Sim. Antes de eu ser doutor Fred Nicasso. Nem é mágoa, nem é orgulho. Não é. É respeito pela evolução do outro. Porque se eu faço esse passo, eu atrapalho a evolução deles. Exato. Quem tem que evoluir nisso são eles. Eu estou aqui. Porque a questão talvez seria um problema se eles quisessem falar com você e você não aceitar. E não é essa a questão. Mas não é. Você está aqui aberto pra receber. Mas nunca houve isso. Essa abertura. Nunca. E deixa eu te falar. Nesse caso, entre evoluções, idas e vindas, e como a Bi mesmo disse, de que você é o filho que muitas mães gostariam de ter. Diz pra gente. Você hoje pensa em construir uma família? Você tem esse imaginário, mesmo não tendo ali a presença dos seus pais, do que é viver uma paternidade? Sim. Sempre me emociono quando alguém fala assim, porque eu recebo muitas mensagens de mães que falam assim, nossa, meu filho tentou de novo passar na faculdade por causa de você. Nossa, você é incrível. Que meu filho seja igual a você. Pra uma mãe, uma mãe querer desejar que o filho dela seja igual a mim, eu que fui expulso de casa, pra mim é um presente que hoje já me dava, vem cá, tá tudo certo. Tem gente que te ama, que quer ter você. Olha que evolução, né? Daria tudo pra ter você como filho. Sim. Então, tipo, isso já me conforta muito. E sim, né? Eu sou, né, casado, tenho a minha família, né? A gente não tem filhos, mas a gente tem um doguinho chamado Tel. Tem sim. Tem sim. O Tel é filho, seu. O Tel é filho, eu sou pai de pet, sou pai de planta. Pai de pet. Mas assim, eu tenho esse sonho da minha paternidade, o Fábio também. A gente já conversou muitas vezes sobre isso, né, amor? Mas hoje, na nossa vida, a gente não consegue, não cabe uma paternidade hoje. Mas assim, nós somos homens... Mas amanhã... Mas vem aí. Hoje não, mas amanhã. Porque assim, nós somos homens gays, né? Então assim, pensando em um plano fisiológico, a gente pode adotar uma... Uma criança de oito anos, dez anos aos cinquenta anos. Aos sessenta, ela vai estar com vinte. Tá tudo certo. Eu não vou ser avô, né? O tempo fisiológico e biológico do homem, ele é diferente da mulher. Então eu posso sim, talvez, adotar uma criança que já passou da idade dos cinco anos. Que é uma criança que já... Que no Brasil, ela geralmente, ela vai ficar lá até os dezoito. Passou dos cinco, seis anos, raramente alguém adota. Vai ser adotada. E é a idade que eu vou estar realmente buscando. Porque eu com cinquenta anos, vou querer... Se eu adotar uma criança de dois anos, vai ser muito mais complicado acompanhar a juventude dela com a minha idade. Isso não é etarismo, é fisiológico. Então, pra que eu pudesse aproveitar essa minha paternidade, eu iria adotar uma criança um pouco mais velha. Mas são só planos, suposições, vontades. Mas agora já quero enfeitar vocês. A tia Bielo tá pronta pra ensinar tudo que os seus pais não vão te ensinar. Vem pra casa da tia Bielo. Adorei, adorei. Eu quero ver, agora vão ser o quê? Netos de médico. Tá vendo como... Entendeu, olha lá. A evolução tá com o céu, a seta girando. Gente... Mas eu fico impressionada, porque também eu fico me perguntando, nesse processo todo de você não ter a presença dos seus pais, quem eram essas pessoas que, de alguma forma, o substituiriam? Não essa palavra, mas quem era a família que te acolhia? Meus amigos. Ai. Eu sempre tive os melhores amigos. Da faculdade? Da faculdade também. Inclusive, na época que eu tava passando esse perrengue todo, a minha turma fazia compras pra minha casa. Ai, meu Deus. Um amigo fazia... Pagava aluguel, um amigo fazia compras, eu ia almoçar na casa de uma, jantava na casa de outra. Era desse jeito. E esses são os meus amigos da faculdade. Somos amigos até hoje. Até hoje a gente se mantém... Família, né? Família, porque eu passei muitos anos. Eu passei seis anos da minha vida convivendo com eles todos os dias, o dia inteiro. Então, a gente cria esse laço familiar. E para além disso, talvez por uma... Não sei porquê, pelo destino, pelo odor, não sei. Eu sempre fui cercado de bons amigos, porque eu gosto de ser amigo das pessoas, sabe? Eu gosto de me doar pra minhas amizades. Me liga mesmo, conversa comigo. Esse ano... Olha, eu não sei. Esse ano do primeiro, eu sou aquele amigo que aconselha, que conversa, que pega o fio da cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá de estuinchar. Vai, me fala. Eu sou aquele amigo meio terapeuta, sabe? Então, eu sempre mantive as minhas relações muito próximas da minha. Eu tenho amigos de 20 anos, de 15 anos, de sei lá. Sabe? Então, assim, tenho amigos muito antigos que estão na minha vida até hoje. Então, nesse momento, foram os meus amigos que me deram suporte. Tanto os que eu já tinha antes, quanto aqueles que eu fiz durante a faculdade. E até hoje estão por aí. Vibrando, torcendo. E quando a gente volta, né, pro nosso ditado do dia, que é de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Você acha que é uma loucura pra você ser quem você é? Eu acho que é a loucura mais saborosa que eu já vivi na minha vida. Poder ser eu na minha totalidade. Ser eu o tempo todo. Sem precisar botar máscara, sem precisar fingir, sem precisar me esconder. A gente me escondi durante muitos anos. Tudo isso aqui escondido. Não, gente. Aí não dá. Pelo amor de Deus. No sigilo, não. No sigilo, no sigilo. Não, não, não. Não, não. Então, assim, é uma loucura essa empreitada, Fred e Nicasso. Mas me dá muito prazer. É o momento de mais liberdade que eu tenho. É poder ser eu em qualquer lugar. Qualquer lugar que vocês me veem. Claro que existem várias skins, né? Eu tô aqui, eu tô ali. Eu preciso me adaptar de acordo com cada situação. Mas ainda assim sou eu. Sim. É um sabor. É que lindo. E assim, amigo, você comentou já da Dona Eunice. Daquela postagem que você fez em 2018. Isso. Mas daquela postagem de 2018, em que você atendeu uma paciente que nunca tinha visto um médico negro, você já se imaginava onde você tá hoje? Você já traçava esse caminho? Nunca. Imagina. Imagina. Aquilo era pra ser mais uma foto dentro do Instagram. Você nem imaginava também que aquilo iria viralizar. Jamais. Eu fiz aquilo porque a Dona Eunice, no final, ela muito emocionada, né? Porque a consulta foi para o neto dela. Aí, no final, ela com os olhos cheios d'água, assim, ela falou assim, Doutor, posso tirar um retrato? Retrato. Ai, gente. Retrato. Retrato de volta. Olha que simbólico. E ela pediu. Ela pediu. Eu falei assim, claro, menina, mas por causa de quê? Que você tá emocionada. Tá assim, tão emocionada ela. Porque eu nunca vi um médico da nossa cor. Ela fez assim, no braço. Esse código que a gente faz, né? Eu nunca vi um médico da nossa cor. E aí, na hora, eu engasguei e falei assim, então tá bom, vamos lá. Aí, dei pro neto dela. O neto dela tirou a foto. E aí, ela falou assim, Doutor, bota lá na internet. Que a minha netinha também tem internet. Era um Instagram na época. Ah, eu amo. Ele falou, botei lá no meu Instagram. E aí, eu fiz essa seguinte legenda. Essa é a dona Eunice. E no auge dos seus 74 anos, é a primeira vez que ela vê um médico preto. E você? Por quantos médicos pretos já foi atendido na sua vida? E aí, o silêncio da sociedade pairou. Sim. Ninguém conseguia falar. Peraí, buscava na memória? Não. Toda vez que as pessoas abriam a porta de um consultório, era um médico ou uma médica branco que estavam atendendo elas. Então, isso que gerou o grande bafafá. E eu fui na Fátima Bernardi, na época, no encontro. Duas vezes pra poder falar sobre esse caso. E aí, dei entrevistas pra jornais fora do país. Porque isso comoveu muita gente. Porque era uma realidade que as pessoas não tinham parado pra poder pensar. E a partir dali que a coisa virou. Mas assim, era pra ser só uma postagem. Não tinha ideia de que ia virar. Imagina! Não existia isso de entender algoritmo. Não, já era só uma rede social. E você já acompanhava algum médico, influencer? Tipo assim, alguém que você… Não. Não, não era uma questão. Era uma rede social. Era um retrato pra Dona Eunice. Exatamente. Era um retrato pra Dona Eunice. Porque ela pediu pra poder tirar. Ela pediu e ela pediu pra poder postar. Porque a neta dela queria ver. Que presente você nos deu, Dona Eunice? Dona Eunice, a senhora incrível. Que presente, viu? Porque hoje, se a gente tem Fred e Nicasio aqui, não só por Dona Eunice, mas por tantos outros processos, mas muito grata a essa, né? Maravilhosa que te trouxe aqui, de alguma forma. Beijo, Dona Eunice. Deve estar já com seus oitenta e tanto, já. Mas tá aí, ó. Também fazendo história, mudando história. História. Eu sempre faço questão de falar o nome dela, sabe? Dona Eunice, de Conceição de Macabô, interior do estado do Rio de Janeiro. Ai, Axé. E falando em Axé, você já trouxe aqui vários elementos durante toda a nossa conversa. Até agora. Já falou de Orixá. Já falou de Orixá, de Odu, de Xuxu. Já falou de tudo. Já falou de tudo um pouco. Eu queria entender como que a religião de matriz africana entra na sua vida. Se é desde sempre, como foi a sua relação com a religião. E como ela molda hoje o seu caráter e o seu caminho pra sociedade. Porque eu já vi que ela é bem importante. É. Eu fui criado, né? Eu nasci numa igreja evangélica batista, bem tradicional, né? Meu avô era pastor batista. Minha mãe é diaconisa. Então, assim, dos dois lados, né? Tanto a família paterna quanto a família materna eram cristãos batistas. Então, eu cresci sendo a terceira geração de cristãos na minha família. E a intenção era que eu fosse missionário. E sou, né? Não deixei de sair. Isso de uma maneira, de uma forma diferente. De outras palavras. De outras formas, mas consigo alcançar. Porque missionário é isso. Você tem uma missão de alcançar pessoas com algo bom. Algo que transforme a vida delas. E é isso que eu tento fazer na minha vida até hoje. Mas quando eu me aproximei das religiões matriz africana, foi na época da pandemia, 2020. Quando eu passei por um problema sério de saúde, eu tive três tumores abdominais. Chocada. Três tumores abdominais. Fiquei muito mal. Fiquei, tipo, 40 dias internado com dreno. Meu Deus. Foi um caos, assim, na minha vida. E ali, eu comecei a sentir falta desse Deus que tinha me apresentado. Gente, o que eu fiz de errado? Eu me sentia sendo castigado, sabe? E eu comecei a, tipo, meio que, tipo, duvidar um pouco dessa fé que tinham me apresentado. E eu comecei a ficar meio questionando isso e tudo mais. E eu comecei ali a me decepcionar, não com Deus, mas com o que haviam me ensinado sobre Deus. Entende? E ali, eu comecei a tentar abrir um pouco mais a minha cabeça pra outras possibilidades. Porque até então, eu tinha medo, gente. De tudo que não fosse dentro do meio eclesiástico, eu tinha medo. Que também é o que a gente… É, porque é o que a gente é ensinado, né? Porque eu não podia pensar. Eu não podia pensar. Tudo era pecado, tudo era errado, tudo era do demônio. Então eu tinha medo. Ainda mais esse Deus que é ensinado, que é pior que o Big Brother. Meu Deus do céu. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer. E você fica assim, meu Deus do céu. Que isso, meu Deus? Socorro. E eu sempre fui uma criança gay. Eu passei a minha adolescência inteira dentro da igreja batista, sofrendo por eu não sentir o que mandavam, o que eu teria que sentir. Eu sempre tive atração por homens, desde sempre. E aí, tipo, nossa, mas Deus abomina a homossexualidade, isso não é pra você. Gente, eu subi e morro, eu fiz jejum, eu fiz oração de madrugada, eu fiz todo o protocolo. E não, só aumentava o fogo no rabo. É claro, não tava pagando. Essa cura, medicina. Socorro, cadê o mangueirão? Entendeu? E aí, continuou nesse rolê. E aí, então assim, eu já cheguei na religião de matriz africana muito machucado. Muito deteriorado, muito ferido mesmo, sabe? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. E lá, eu consegui sentir pela primeira vez as mesmas coisas que eu sentia na igreja quando eu era mais novo. Dentro do terreiro, eu senti aquele negocinho diferente. Eu falei, ué, eu já senti isso aqui alguma vez, esse conforto aqui dentro. O que é isso? Eu, na hora, veio a minha lembrança afetiva do momento do louvor na igreja. Que era o momento que me fazia transceder. Eu quase me tocava. Porque aí, gente, ali, na hora lá do louvor, era a música. Fechava meu olhinho, mãozinha pra cima. E era eu com o meu Deus. Não com o Deus que me pregava, mas o Deus que eu me relacionava, que me amava, independente da minha sexualidade. Então, dentro do terreiro, eu sentia esse... Ué, é a mesma coisa, gente. Por que eu tô tendo medo disso? Se isso é tão bom. Então, foi ali que virou a chave. Peraí, se eu estou sentindo aqui a mesma coisa que eu sentia lá, então tá tudo bem estar aqui. Então, assim que eu comecei, em 2020, comecei a frequentar. Aí, fui na Umbanda. Conheci um pouco mais. Aí, ok, conheci. Foi uma introdução. Aí, não me identifiquei. Aí, fui pro Candomblé. Comecei a entender um pouco mais, a fundo, algumas outras coisas. Achei legal, mas também não me identifiquei totalmente. E aí, quando uma amiga minha, que é médica também, que é uma ia-lorexá de Ifá. Foi quando ela me convidou pra poder conhecer o Ifá, em 2021. E aí, ele fez assim, ó. Sabe aquele encaixe? Tipo assim, perfeito. É aqui. Encaixou nela também. É, eu também sou de Ifá. Exatamente, então. Encaixou aí. É sobre isso. Gente, é horrível. E aí, foi ali que eu falei assim, olha, é aqui que é o meu lugar. Olha, voltei. Porque, fala pra quem não sabe, é uma religião africana, né? Do povo ouro, bar, nigeriano. Porque o Candomblé é uma religião de matriz africana, mas é uma religião afro-brasileira. Afro-diaspórica. Umbanda é uma religião brasileira, nascida em 1945, dentro de um centro espírita. Assim como o espiritismo é uma religião francesa, que também nasceu no século passado na França, e o Brasil aderiu bastante, a Umbanda é uma religião brasileira. Candomblé é uma religião afro-brasileira. E o Ifá é uma religião africana. Então, tem as suas diferenças. Todas entendem orixá, falam sobre orixá, mas tem as suas peculiaridades que são imensas. Existe uma distância bem grande entre cada uma. Existem formas diferentes de se cultuar esses orixás. Exatamente. E todas são válidas, todas são... Conseguem acolher pessoas de acordo com as suas necessidades. Não é que uma seja melhor, mais original, não é sobre isso. É sobre você se identificar. Eu passei pelas três e fui me identificar com o Ifá. E tem inúmeras pessoas que se identificam muito bem com a Umbanda. A Xé é por isso, com o Candomblé. A Xé é por isso e com o Ifá. A Xé é por isso também. Cada um aonde a gente faz o clock. O meu foi lá no Ifá. É. Nossa, o meu também. Gente, e eu conheço poucas pessoas que são de Ifá. Nossa, eu fiquei muito feliz de descobrir aqui agora, porque eu não sabia. Já houve uma conexão. Aí eu tô aqui assim. Mas no programa, no Big Brother Brasil, dessa última edição que eu participei, quando eu sofria o racismo religioso que todo mundo viu, eu tive a chance de falar um pouco mais sobre o que era o Ifá lá no programa. E muita gente que não fazia ideia do que era, pôs de conhecer. Então, como assim eu não sou um missionário? Sou sim. É sim. Exatamente. E essa história que você contou é muito parecida com a minha. Minha família também era… Sempre foi evangélica. Até hoje é evangélica. E quando eu era pequena, sempre falavam, vai ser pastora. Só que era muito engraçado, porque a minha família próxima, meu pai e minha mãe falavam, vai ser pastora. E tem uma tia minha que morava na casa do lado, que é a irmã da minha mãe. Sempre falava, isso aí, gosta de um carnaval. Gosta de um negócio. Ela vai trabalhar com TV. Não tem isso, e meu pai tinha sempre esse preconceito. Quem trabalha em TV, é tudo viado e puta. Eu falava, é pra lá que eu vou. É pra lá que eu tô indo. Achei meu lugar. Achei meu lugar. E hoje, é exatamente isso que a gente faz. A gente dá o nosso ministério, que o nosso ministério é da autoliberdade, do autoconhecimento. Todas as coisas que quem tá dentro, às vezes, de religiões mais tradicionais no Brasil, é tudo que você aprende o contrário. Você tem que seguir a manada e fazer aquilo, e esquecer de quem você é. Então, gente, nós somos ministros do autoconhecimento, da verdade e do autoamor. Pra partir daí, você amar outras pessoas. E ao mesmo tempo, estamos na TV. Tudo junto. Somos belíssimos. Tudo junto. E profetizando. São missionárias mesmo, meu amor. Achei e aquei. Achei e aquei. É o ministério do amor. Ai, que sabor! Mas bom, amigo, você comentou um pouquinho de BBB pra gente agora. E deste BBB, você fez conexões únicas. Dentre elas, uma que a gente chamou, que é com Domitila Barros. E que dali, surgiu uma marca maravilhosa de semi-joias. Ou melhor, de bio-joias. Exato, bio-joias. E que tá aí, né, arrasando, inclusive, trazendo aqui essas ilustres joias pra nós. E agora, conta pra gente, como que você desenvolveu esse lado empreendedor? De onde surgiu essa ideia? Como que vocês se juntaram? Porque assim, eu confesso que eu esperaria que essa dupla iria desenvolver algo. Mas eu não imaginava que uma marca de bio-joias. De joias, eu achei chique. Fiquei passada! Chique, é. Então, eu sempre quis ter algum empreendimento dentro da moda. Porque eu me comunico através da moda também, né? Claro, né? Eu gosto dessa moda gênero. E tudo é protesto. Não, olha o look. Olha aqui. O look, gente. Uma pecinha qualquer, gente. Você não sabe, mas a gente grava isso cedíssimo. Olha como esse homem chega. Ah, eu botei madrante. E chegou cedo! É! Bem cedo! Que fique bem desconhecido aqui! Mano, então, eu sempre tive essa vontade. Porque eu gosto muito de moda, né? A minha primeira manifestação dentro do mundo da arte foi como modelo. Foi a primeira vazão que eu tive. Tipo, modelo fotográfico, modelo de passarela. Quando eu tinha, tipo, 17 anos e tal. E aquilo já me encantava. Essa linguagem, essa... Porque, gente, pra quem nasceu nesse contexto evangélico, estar numa passarela já era transgressor demais. Então, isso era muito gostoso pra mim. Era um sabor diferente. Então, eu usava a moda como um lugar de identificação mesmo, sabe? Então, eu sempre tive muito contato com a moda, com a beleza, com a estética. Sempre tive um senso estético muito apurado. E me vestia. Sempre gostei de me vestir de maneira que eu me sentisse confortável, que eu pudesse me comunicar. Quando eu entendi que eu era um comunicador nato, eu pensei assim, gente, por que não usar também as minhas roupas para comunicar aquilo que eu quero? Aquilo que eu preciso comunicar? Aquilo que eu gostaria que as pessoas soubessem? Então, eu sempre tive isso assim. Cara, eu quero fazer uma marca de roupa. Vai ser, tipo, uma marca a gênero by Fred Nicasso. Tive isso na minha cabeça durante anos. E chegou o Big Brother, a minha conexão com a Domi, chamado de Doc Tila, né? Que ficou essa artita. Até hoje a gente usa isso. E a Domi já tem essa marca que se chama She is from the Jungle há uns oito anos. Que é essa marca de biojóias que vende no Brasil inteiro e muito para fora do país, porque ela morou muitos anos lá na Alemanha. E aí, quando acabou o Big Brother, ela me convidou para poder fazer uma coleção dentro da marca dela. Ela é a primeira coleção assinada por um homem dentro da She is from the Jungle. E aí veio essa coleção chamada Ubuntu, que quer dizer muito sobre nós, sobre nossa amizade, sobre nossa união, sobre eu sou porque nós somos. Então, são peças de capim dourado, que vem lá do Jalapão, com alguns insumos de África, como búzios, malaquita, cobre. São coisas que vieram de África do Sul, da Zâmbia, para poder compor essas peças, essa coleção. E dentro disso, a gente lançou essa coleção juntos, né? E a gente tá super feliz, porque é um… É brasilidade com resgate ancestral, sabe? Pena essa cara. É Brasil, gente. Gente, isso aqui só cresce no Brasil, gente. Exato. E é desse jeito, tá? No Jalapão. Só tem 15 famílias no Brasil que têm o direito de plantar e colher esse capim dourado. Estamos falando de joias. 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 Entendeu? Bio-joias. E a malaquita, por exemplo, ela é uma pedra verde que está ligada a rituais de cura em África. Os curandeiros de lá usam a pedra bruta e colocam em cima dos lugares de dor, porque eles creem que a energia dessa pedra é capaz de trazer essa dor para fora do corpo. Então, foi uma pesquisa bem ancestral em cima daquilo que a gente poderia fazer. E um trunfo que eu acho que é muito legal é porque eu fiz questão de homenagear. Cada bio-joia tem o nome de uma mulher preta. Então, é Anel Dandara dos Palmares, Brinco, Zé Cé Barbosa. Sabe? São mulheres pretas que estão aqui. Ai, amigo, eu já quero tudo! Sim, tá lindo! Acho que meu press kit se perdeu no Correio, né, tem que ver. Então, vou entrar lá no site. O press kit não vem, vai soltar o Black Money, sim! Vou soltar o Black Money, pode! É isso, gata, é isso. A Cheia Coé, não esquece disso! A Cheia Coé, para elas, vamos fazer circular aqui dentro. Pode deixar, nossa, eu quero tudo! Porque eu achei muito incrível. Ficou tão lindo, né, ficou muito... E eu já tinha algumas outras bio-joias em casa. Então, quando eu vi que a sua coleção era de bio-joia, falei, isso é muito incrível, porque eu não conhecia muitas... Eu não conheço muitas marcas que trabalham com isso. E é sensacional, porque é uma coisa que, além de ser linda, e você pode usar na cidade, ela é ótima e super indicada para você usar quando você vai para a praia. Porque ela é uma coisa que enferruja, quando você vai para a piscina, quando você vai principalmente para a água com sal. Exato, exato. Bio-joia, ela fica perfeita, porque ela é assim. Ela é linda. Ai, gente, eu adoro. Eu sou suspeito de falar, gente. O Ubuntu tá a coisa mais linda que vocês vão ver. Então, corre para garantir agora, nesse ano de 2024. A gente compra no Instagram do gato aqui, tá? Tá lá, botãozinho, você vai acessar todo o portfólio lá e vai escolher a sua peça. E, amigo, agora chegou o momento que a gente vai ter mais um quadro. Vambora. Esse quadro se chama… Tá na boca do povo! Isso mesmo. Você já sabe que esse daqui é o momento em que você, é você mesmo que tá aí do outro lado, participa aqui do nosso programa. A gente vai ouvir um dos áudios com o nosso diretor. A gente vai ouvir um dos áudios que a nossa diretora separou. Já que não tem, vou escolher o gênero. A gente vai ouvir um dos áudios que a nossa diretora selecionou. E como vocês bem sabem, nem o Fred, nem Giovanna e nem Elzinha ouvimos. A gente vai ouvir agora. Agora! E vamos ouvir a opinião do nosso convidado. E vamos falar também a nossa opinião, porque a gente não consegue ficar calada. A gente dá pitaco, aumenta um ponto. Socorro! Manda aí o áudio, diretora. Oi, Predelícia! Eu quero te fazer uma pergunta relacionada ao programa. Qual foi a melhor e a pior experiência sua no confinamento? Você acha que você foi mais médico ou você foi mais louco? Ai, eu amei! Eu acho que é um misto, né? O Big Brother, ele é um experimento social muito grande, né? Por que você não via médicos pretos dentro do Big Brother há 10 anos atrás? E hoje você vê, você viu o Thelminha em 2020 como campeã. Você viu o Dr. Fred Nicasso agora em 2023 como vencedor. Tá louco? Eu amo! É o vencedor que foi mérito! Entendeu? É sobre isso. Exato! Mas esse misto de emoções, isso é muito bom. Então, assim, eu acho que o ponto alto é poder participar desse lugar e ter a missão cumprida. Mas tudo tem os seus ônibus e os seus bônus, né? A exposição excessiva, né? E as violências que a gente sofre nesse processo também não são coisas agradáveis, mas eu acho que eu estava preparado pra poder vivenciar aquilo, né? E qual é o restante da pergunta? É, se eu não me engano, perguntaram quais foram as melhores coisas e as piores no confinamento. Se você foi mais médico ou mais louco? Gente, eu acho que eu fui mais louco, sabia? Olha, gente, também. Eu percebi. Não foi? Eu percebi. Acorda comigo, eu acho. Apesar de que o doutor resolvia muitas queixas. Não, é uma loucura, porque aqui fora, tipo, o Dr. Fred cuidará disso. Foi um dos memes mais rodados. Sim, eu amo! Então, assim, eu acho que eu fui meio a meio, na verdade. Aqui fora, você foi médico, lá dentro você falou. É isso, pronto, Gi. Arrasou. É sobre isso. Asmei. Não gostei. Asmei. Asma. Socorro. A gente quer, irmão. Gente, agora, a Bi e você trouxe já alfinetadas, trouxe detalhes do BBB. Mas eu quero algo muito além. Eu quero pinga-fogo, meu irmão. Eita! Eu quero trazer polêmica. Eu quero trazer aquilo que ninguém disse. Aquilo que vai ser aquele corte. Que a gente vai ver coisas caóticas, estrondorosas acontecer. A sapatinho de fogo chegar. Eita! Eita! A missionária tá na cara! Mas uma coisa que eu queria saber, óbvio aqui, né? Você é médico e cortou muito cadáver na faculdade. Você aguenta de tudo? Olha, eu sou bem resistente, viu? Não é qualquer coisa que me tomba, não. Acho que eu aguento bastante coisa. Já aguentei muita coisa na vida. Eu acho que pra me abalar, tem que ser uma coisa muito gigantesca. Porque eu sou grandão e sem medo, então vambora. Mas você já cortou cadáver mesmo? Já, meu amor. Faz parte… Meu Deus, socorro! Da formação, faz parte. Chama de dissecar a peça. É quando você aprende os planos, os cortes anatomicamente. Então tudo isso é no cadáver mesmo. Entendi. Na peça lá no formol. Aquele cheirão de formol. Só quem esteve no anatômico sabe o que é, gente. Socorro! Aquela lágrima escorrendo. E não é formol de cabelo, não. Não, é formol formol. Mas a lágrima escorrendo tem gente que já conhece. Mas assim, deixa eu te perguntar. Então, deixa eu ver depois. Você que foi eliminado três vezes do Big Brother, chegou a pedir música no Fantástico? Não pedi, sabia? Não pedi, mas ficou para a história. Porque ninguém entrou naquela casa três vezes. Ninguém. Ninguém. Em 23 edições, eu entrei e saí da casa três vezes. Eu amo luxo, chiquijão, é para todos. Mas já que vocês lembraram de BBB aí, conta para a gente qual o prestígio de ser ex alguma coisa. Tem prestígio? Dependendo do ex. Dependendo do ex. Brincando, né? Ser um ex BBB tem todo esse estigma, né? Mas eu acho que eu consigo trazer muito mais conteúdo para além de um título, né? Porque assim, eu entrei como camarote. Então, já tinha uma carreira consolidada, pronta, antes do BBB. O BBB, ele é mais uma participação no audiovisual dentro do meu currículo. Então, acho que o BBB, ele conta com mais uma experiência dentro da minha carreira aí. Mas o BBB é cura para salvar a carreira ou é falência total dos órgãos? Eu acho que ele é cura para muita gente. E pode ser decadência para muita gente. Depende de como você vai lidar com isso, do que você vai fazer. Para quem foi falência múltipla? Ih, amor, uma galera, hein? É! E os pãezinhos? Bom, deixa eu ficar quieto. A galera sabe, a galera sabe. A galera não é boba. Quem conhece sabe. Mas falando em falência, falando em doença, existe remédio para burrice? Existe, gente. Claro que existe. Você já prescreveu alguma vez? Informação, informação cura qualquer burrice. Porém, tem que estar disposto a buscar. Porque ninguém vai ficar lendo o livro para você. Tem que buscar a receita. Buscar, gente. Vai lá buscar informação, conhecimento. Vai lá buscar elaborar novos pensamentos, evoluir, agregar, né? Isso aí cura qualquer tipo de burrice. Mas me fala, se você entrasse na fazenda, você seria veterinário? Eu não entraria na fazenda. Uuuu! Não que eu desdene. Porque não quer cuidar de animais? Não, mas eu acho que não faz. Eu acho que não faz muito sentido para mim entrar na fazenda. Você tem tudo a ver com o Universal, olhando assim? Tudo. Eu até uso o saio até o pé. Até uso o pé. E me fala, doutor. Sim. Você já fez alguém passar mal por ser tão gostoso assim? Já teve que socorrer depois? Você acha que eu sou gostoso? Ai, será que sou só eu ou são 200 milhões de brasileiros que contornam comigo? A gente faz o que a gente pode, né? A gente entrega o que dá, entendeu? Entrega o que dá, hein? A gente faz o que a gente pode. Nada além do meu limite. Isso aqui que é o que eu posso oferecer, gente. E o limite é grande? Enorme. Meu Deus. Ai, já sabe. E deixa eu te contar. O que você prefere? Cuidar do povo em Queer Eyes? Eu amo. Elas são péssimas, gente. Eu juro pra você. Elas são péssimas. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Cuirai, cuirai que tem que tirar em meio de... Olha, dá medo, né? Procura nos comentários, quem não entendeu. Mas, ó, deixa eu te falar. Você preferia cuidar das pessoas em Queer Eyes ou cuidar dos doidos no BBB? Olha, Queer Eye é uma coisa que eu amei fazer. Eu acho que, assim, dentro do audiovisual até hoje é o que eu mais amei fazer. Porque eu fui convidado pela Netflix pra poder fazer, apresentar um programa. Olha só que contexto. Apresentar um programa com mais outras quatro pessoas LGBTs como médico. Então, assim, foi meu primeiro trabalho como médico dentro do audiovisual. E é o que eu faço até hoje, né? Eu saí dos consultórios e vim para a televisão, mas como médico. Então, isso foi maravilhoso. Então, acho que eu gosto muito desse lugar de cuidar do cuidado, né? A minha avó era uma mulher afro-indígena que mexia com plantas, com ervas de cura. Curandeira. Curandeira mesmo, fazia garrafada, charopada. Então, acho que essa coisa da cura tá muito no nosso DNA, no meu DNA. Porque não é à toa que eu tenho duas graduações da área da saúde, né, gente? Então, acho que essa coisa do cuidado, de cuidar, da cura tá muito em mim. E falando em cura, quem você curaria hoje, aqui e agora? Vocês duas. Ê! Ê! Você curaria? Ganhamos, inclusive, menina. Eu acho que eu tô com uma dermatite aqui, eu já sei tudo. Que a consulta já vai sair de graça. Consulta gratuita. Transfree! 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 Eu gosto. Eu amo. Eu gosto assim. Lista trans, amo. Mas, gente, se de médico e louco todo mundo tem um pouco, a gente tá chegando no momento agora quase que final. E a gente queria muito agradecer vocês que nos assistiram até aqui, nos acompanharam. Mas antes, a gente queria saber também, amigo, agora que a gente tá no Ano Novo, Vida Nova 2024, o que você tem como plano principal pra esse ano? O que você falou? Isso daqui eu vou ter que resolver até 2025. Está na... Permanecer na TV aberta. Opa! Achei! Achei a cué. Amei. Achei a cué. Propósito. Acho chique. Tem muitas pessoas que ainda precisam ver Dr. Fred e Nicasio para poderem ser o que quiserem, para poder reformular as suas narrativas a partir de um único ponto de referência. E não só precisam ver, como irão ver. Porque isso aqui é profecia. É isso. Tá bom? É isso. Aqui a gente faz muita profecia. Eu creio. Eu creio. Sabe por quê, gente? Assim, estar na TV fechada é massa. Mas quem hoje pode pagar por uma TV fechada já sabe que Fred e Nicasio existe. Sim. O mais interessante hoje é a maior parte da população brasileira que não tem acesso a isso, saber que existe um médico preto viado de dread na televisão. E olha só que engraçado, né? O Brasil que se diz um país que não é racista, a maior parte das pessoas que só conseguem ter o acesso à TV aberta se parecem muito mais com quem? Entendeu? Com a gente. Entendeu? Então é isso. Você vai estar lá. Eu vou. E a gente… E eu boto fé nisso. Axé. Muito axé. E muita energia positiva pra isso. Que assim seja. Que se faça. Meu amigo, que honra, que delícia te receber aqui. Eu amei, eu amei. Ai, sério, amigo. Eu também amei. Fico muito feliz. Eu falei pra Gi, Gi, eu vou porque são vocês. Porque é minha última… Ai, gente, olha, tá gravando, tá gravando. Falou mesmo. É minha última agenda do mês. Eu preciso descansar, porque em novembro, né, gente, é o mês que todo mundo lembra que a gente é preto, né? É. Então a gente tem uns décimo terceiro rolando aí. Mas eu não poderia dizer não pra duas manas pretas que eu admiro e que eu tenho orgulho da trajetória de vocês duas. Vocês, junto conosco, nós juntos, reformulamos o imaginário coletivo do que é ser preto no Brasil. É muito bom poder ouvir isso. Ainda mais sabendo que também, assim, a gente conhece muito antes do VBB e muito antes disso tudo. Então é muito significativo pra gente poder ver que daquele post lá de 2018, daquela coisa que percorreu todo o Facebook, até que eu diria. Facebook, gente. Pra poder chegar e te encontrar aqui e falar muito obrigada por estar com a gente, amigo. Muito obrigada. Amigo, muito obrigada. Eu me vejo em você. Muito obrigada por estar aqui. De verdade. Te amo. Meu Brasil. E mais um episódio incrível. Ficou por aqui. Assim encerramos a primeira temporada do Quem Conta um Conto. Ao longo das últimas semanas, apresentamos sete episódios repletos de histórias autênticas, muito humor, reflexões, ditados populares e convidados de honra. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem ligadinhos, pois em breve voltamos com muito mais. E aí E aí E aí E aí